Os policiais federais voltaram ao trabalho nesta segunda-feira depois de 69 dias de greve por reajuste salarial e melhores condições de trabalho O setor de emissão de passaportes retomou o serviço há 15 dias mas só hoje passou a operar com 100% da capacidade de trabalho e atendimento assim como todas as outras atividades da Polícia Federal Com a volta ao trabalho, a categoria espera avançar nas negociações com o governo federal Optamos neste momento, quando não há nenhuma obrigação como já houve no início da greve com corte de ponto e o pessoal não abriu mão de continuar em greve Nada disso nos levou a encerrar a greve Mas a partir do momento que se vê a possibilidade de que o governo se sensibilize então decidimos por encerrar a greve Em agosto, mês em que a greve foi deflagrada Operações padrão causaram filas no aeroporto Salgado Filho e na sede da superintendência os agentes distribuíram pizza e bolo em protesto Segundo o sindicato, mesmo com o fim da greve a operação SOS Polícia Federal vai continuar O que nós queremos é que sejamos reconhecidos também com uma reestruturação salarial como já acontece com as demais categorias que tem as mesmas exigências e nas suas atribuições consta o nível superior Nós queremos o mesmo tratamento Agora a previsão do tempo A semana começou com mudanças no estado Novas áreas de instabilidade causaram um aumento da nebulosidade no Rio Grande do Sul e voltou a chover em alguns pontos como na fronteira oeste, campanha e noroeste As temperaturas seguem elevadas Hoje as máximas chegaram aos 28 entre o noroeste, centro e na região metropolitana Vamos ver como fica amanhã As instabilidades dão origem a um ciclone extratropical que traz chuvas e vendavais ao estado E elas começam pelo oeste gaúcho e se espalham pelo restante do Rio Grande do Sul no decorrer do dia Há possibilidade de temporais isolados principalmente na fronteira com o Uruguai No sul do estado, tempo instável e pancadas de chuvas mínimas de 17, máxima de 25 Na serra, tempo nublado e chuva mínima de 10, máxima de 25 No centro, pancadas de chuva, máxima de 28 graus Na fronteira oeste, mínima de 16, máxima de 29 Na região metropolitana, mínima de 14 em Novo Hamburgo, máxima de 29 em São Leopoldo Em Porto Alegre, a terça-feira será de tempo nublado alternado com períodos de sol pela manhã A tarde chove, mínima de 18 pela manhã máxima de 26 à tarde Na quarta as temperaturas ficam um pouco mais elevadas Veja no próximo bloco 24% das pet shops e agropecuárias do estado atuam sem veterinário E no dia do professor, os desafios e as alegrias de quem dedica a vida a ensinar Até já! Vão até o dia 26 deste mês as inscrições para o projeto Pescar em Canoas São 18 vagas para o curso de iniciação profissional na área de gás natural, desenvolvimento pessoal e cidadania Podem participar jovens de 16 a 19 anos moradores do município Interessados devem levar carteira de identidade, comprovante de residência e histórico escolar